Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Olá população de Cocalim Hoje um dia histórico pra nós Hoje o Concema aprovou a regulamentação das nossas áreas únicas Um trabalho feito por toda a equipe do Sindicato Rural juntamente com os nossos deputados hoje juntamente com os prefeitos da Baixada dos 17 municípios Então muito importante pra nossa população e pras nossas fazendeiras Hoje as nossas terras estão regulamentadas nesse momento Só falta o nosso governador assinar o decreto e consolidar esse grande ganho pra nossa população Muito obrigado a todos vocês Ajude a produzir as melhores notícias Sabe como? Inscreva-se em nosso canal Clique no sininho de notificação E saiba tudo em primeira mão Ah, e não esqueça de dar o seu joinha O Youtube prioriza nossas matérias e nos motiva a oferecer a você mais notícias da região Interativa, só novidade Novidade é Interativa Que é? Que é a gente não esqueça de dar o seu joinha E você não esqueça de dar o seu joinha E você não esqueça de dar o seu joinha Então é isso que eu acho que você não esqueça de estar